A doutora vem para consertar Se é um brinquedo, vai melhorar Tá tudo bem, nada a temer Doutora sabe o que fazer Bom, bom, você sabe que é bom Com a doutora sempre melhor Bom, bom, se cuidar é sempre bom A doutora vem e cura na hora Doutora brinquedos sempre tem Um tratamento pro seu bem Doutora brinquedos, doutora brinquedos Isso não é nenhum segredo, venha sem medo Doutora brinquedos, doutora brinquedos Isso não é nenhum segredo, venha sem medo